Uma pancada forte foi registrada ontem na JK, pertinho ali da Pernambuco. Dois veículos se envolveram numa paulada naquele cruzamento, viu amigo? Infelizmente, uma pancada forte, de forte impacto, que chegou a acionar os airbags dos dois veículos, dos dois carros. O SEAT foi para o local para atender o condutor de um dos veículos, seu Matheus Bastos, de 23 anos, que sofreu várias contusões pelo corpo. Em um certo momento, o condutor do outro veículo chegou a discutir com amigos do condutor que estava sendo imobilizado pelo socorrista do SEAT. Os ânimos se exaltaram, teve empurra, empurra, teve um fundúncio ali no local, viu amigo? Os socorristas do SEAT precisaram, inclusive, da presença da PM para que os ânimos pudessem ser acalmados. Um acidente com cinemática forte durante a noite, na Avenida JK, com a Pernambuco. Dois veículos ficaram praticamente destruídos. SEAT no local, atendendo apenas uma vítima, o Matheus Bastos, 23 anos de idade, que sofreu algumas escoriações apenas, né, Tenente? Sim, uma batida ali, um acidente com uma cinemática bem forte, né? Provavelmente, alta velocidade envolvida. Felizmente, só uma vítima também não estava muito grave, né? Algumas contusões, escoriações ali pelo corpo. Foi prestado atendimento pela ambulância do SEAT, o Corpo de Bombeiros, fez o atendimento inicial para poder encaminhar esse rapaz à unidade de saúde. Apesar da cinemática, os airbags dos dois carros inflaram apenas uma vítima. Sim, os dois airbags acionaram. Talvez isso também contribuiu ali para evitar maiores danos, né, maiores ferimentos às pessoas. Garantiu ali a segurança delas, apenas ali escoriações leves do rapaz. Chagou atenção pela cinemática, peça de carro espalhada pela pista ali. Tem semáforo, alguém errou, né, Tenente? Sim, acidente acontece ali por alguma imprudência, né, algum erro ali que veio acontecer. A gente deixou a cena entregue à polícia ali para poder dar continuidade aos trabalhos ali de investigação. A gente deixou a cena entregue à polícia ali, né,